Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar um like nesse vídeo e compartilhar em suas redes sociais. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi no dia de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Se fosse esse dia, é o dia do arrebatamento secreto, antes da grande tribulação. Porque ninguém sabe. Muitos dizem, não o arrebatamento é só depois da grande tribulação. Aquele dia todo mundo vai saber. Quando o anticristo aparecer, você pode contar no relógio, no calendário, três anos e meio. Então quando falam aquele dia, ninguém sabe. É o arrebatamento secreto. Pois assim como foi no dia de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam. É o que está acontecendo hoje. Casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então vem aqui. Então, dois estarão no campo. Um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando no moinho. Uma será tomada e deixada a outra. Nós cremos que esses dois, e essas duas, todos são cristãos. São crentes. Tem aquele que fala, não, não, não. Um é cristão, o outro é incrédulo. Se fosse assim, então Jesus não precisaria falar o 42. O 42 fala o quê? Portanto, vigiai. O incrédulo não vigia. Essa palavra foi falada para os discípulos. Então, Jesus estava falando para os crentes. Vocês, crentes, têm que vigiar. Não pense que sendo crentes está tudo garantido. Vocês podem ser crentes, cristãos. Mas um será tomado e deixado o outro. Você tem que vigiar. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Porquanto guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Essa hora da aprovação, nós cremos que é a grande tribulação. Por isso que hoje nós precisamos guardar a palavra. Olha só, não é palavra qualquer. É a palavra da minha perseverança. Porque Jesus falou, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Por isso que nós estamos falando daquele tripé. Fé, amor e esperança. Louvado ser o Senhor. Então, esse é o início da parousia do Senhor. O segundo evento da parousia do Senhor é a grande tribulação. Quando, pois, virdes o abominável da desolação. Vai ter um evento. O dia em que vai aparecer o abominável da desolação. De que falou o profeta Daniel no lugar santo. Quem lê entenda. Esse é no tempo do fim. Já nos últimos três anos e meio. Porque nesse tempo haverá grande tribulação. Como desde o princípio do mundo, até agora não tem havido e nem haverá jamais. Então, essa é a grande tribulação. Mas essa grande tribulação vai ter um preâmbulo. Algo que está bem no início. São as calamidades sobrenaturais que precedem a grande tribulação. A grande tribulação é descrita com, através, é uma coisa assim muito detalhada na Bíblia. E existem peças do quebra-cabeça espalhadas em toda a Bíblia. Então, eu quero ler com vocês, o livro de Daniel capítulo 9. É a famosa profecia das setenta semanas de Daniel. Setenta semanas. São sete semanas, mais sessenta e duas semanas, mais uma semana. Total, setenta semanas. Vamos ler. Setenta semanas estão determinadas sobre o seu povo. Deus deu para o povo de Israel um cronograma de setenta semanas. Tem que entender que semanas aqui não são semanas de dias, mas são semanas de anos. Então, setenta semanas são setenta vezes sete. São quatrocentos e noventa anos. Cronometrados. Cronometrados. Então, setenta semanas estão determinadas sobre o seu povo. E sobre a tua santa cidade. Sobre Israel e sobre Jerusalém. Para fazer cessar a transgressão. Para dar fim aos pecados. Para expiar a iniquidade. Isso se refere à vinda de Jesus e à sua morte na cruz. Então, nessas setenta semanas, existe o evento da morte do Senhor. Para trazer a justiça eterna. Isso tem a ver com o juízo final. Tem a ver com o estabelecimento do reino e assim por diante. Para selar a visão. Isso mostra o milênio. Durante o milênio não vai ter mais profetas. Porque as profecias é até o milênio. A partir do milênio só vai ter reis e vai ter sacerdotes. Então, é o sacerdócio de Cristo. Realeza e sacerdócio. E a profecia para ungir o santo dos santos. Daí vem a eternidade. A nova Jerusalém. Agora vem, 25. Sabe e entende. Desde a saída da ordem. Para reedificar Jerusalém. Tá? Para restaurar e edificar Jerusalém até o ungido. Até o ungido. Ao príncipe. Ao príncipe. São sete semanas. E 62 semanas. Total de 69 semanas. São 49 anos. E mais 434 anos. Total de 483 anos. Para os 490 só fica faltando sete anos. Que é a última semana. Olha só. Desde a saída da ordem. Para restaurar e para edificar Jerusalém. Começa ali. Até o ungido. Sete semanas. E 62 semanas. Daí vem um evento que marca o meio. As praças e as circunvalações se reedificarão. Mas em tempos angustiosos. Se reedificarão quer dizer. É a conclusão. Da reedificação de Jerusalém. O que Daniel fala. São sete semanas. E 62 semanas. Desde a ordem. Para reedificar Jerusalém. Até o ungido. Mas no meio. O que separa as sete semanas. As 62 semanas. É a conclusão da reedificação. De Jerusalém. Depois das 62 semanas. Será morto ungido. Tudo cronometrado. Queridos irmãos. Tudo cronometrado. Será morto ungido. E já não estará. E o povo de um príncipe. Que há de vir. Destruirá a cidade. E o santuário. Esse é o. General Tito. Que destruiu. Jerusalém no ano 70. Depois de Cristo. E seu fim. Será num dilúvio. E até o fim. Haverá guerra. Desalações. Desalações são determinadas. Falou do general Tito. Mas. Em seguida. Fala. Ele fará firme aliança. A mesma pessoa. Na profecia que o general Tito. Agora. Se refere ao anticristo. Ele fará firme aliança com muitos. Com muitos. É com o povo de Israel. Por uma semana. Está vendo aqui. São os últimos sete anos. A última semana. Das 70 semanas de Daniel. Ele fará firme aliança com muitos. Por uma semana. Na metade da semana. Fará cessar o sacrifício. E a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações. Virá o assolador. Até que a destruição. Que está determinada. Se derrame sobre ele. Ou seja. Nesse. Primeiro. Primeira metade. Dos sete anos. Vai haver paz. Vai haver o acordo. O acordo. O acordo. O acordo. Entre. O grande acordo. Entre Israel. E os países árabes. Está. Já se delineando. Se consolidando. Então. Durante esses três anos e meio. Haverá paz. E o povo de Israel. Vai poder reconstruir o seu templo. E vai adorar. Mas no meio da semana. Aparecerá o anticristo. Então. Ele. Vai colocar no templo. O abominável. Da desolação. Que nós lemos. Há pouco. Em Mateus. Então. Ali vai começar a grande tribulação. E 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 vai começar a grande tribulação.